Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um quadro Meu Clube e Sua História Internacional aqui no canal E hoje vamos falar de uma das equipes mais tradicionais da Inglaterra A equipe do Sunderland, vamos conhecer toda a história da equipe Desde a sua fundação, passando pelos seus principais feitos, títulos E trazer também a situação atual da equipe Antes deixa o like, se não for inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal E vamos juntos trazer a história da equipe do Sunderland Em mais um Meu Clube e Sua História Internacional aqui no Golzaço Solta a vinheta! Chegando mais um Meu Clube e Sua História Internacional aqui no Golzaço O quadro que conta a história dos grandes clubes de futebol do mundo E hoje vamos até a Inglaterra, falar da tradicional equipe do Sunderland Que atualmente disputa a segunda divisão, a Championship, lá na Inglaterra Sunderland, clube que foi fundado pelo professor James Allen em outubro de 1879 Como o Sunderland and Street Teachers, AFC Todavia, evidências sugerem que ele registrou o clube de modo formal pouco menos de um ano depois Em 25 de setembro do ano de 1880 Dessa vez renomeado para Sunderland AFC E tornou-se aberto para mais pessoas, além de professores Os Black Cats juntaram-se em a Football League Então primeira divisão Na temporada de 1890-1891 E um ano depois A equipe já se sagrou campeã Essa conquista levou o The Times Tabloide britânico A descrevê-lo como um time maravilhosamente bom O Sunderland defendeu com sucesso o título na temporada seguinte Com a ajuda do então centroavante do clube, o escocês John Campbell O atacante quebrou a marca de 30 gols pela segunda vez em temporadas consecutivas No caminho, eles se tornaram o primeiro time a marcar 100 gols em uma temporada Um feito não igualado até a temporada 1919-1920 Quando o West Bromwich estabeleceu um novo recorde O clube ainda esteve perto de ganhar o terceiro campeonato consecutivo da liga Na temporada 1893-1894 Quando terminou na segunda colocação do torneio Atrás apenas da tradicional equipe do Aston Villa No entanto, eles recuperaram o título na temporada 1894-1895 Terminando a temporada à frente do Everton Que foi o segundo Campbell veio a se tornar o artilheiro da liga Pela terceira vez e destaque principal da equipe Em suas três primeiras conquistas A princípio, para o sucesso do Sunderland Foram fundamentais os jogadores escoceses Do final do século XIX Que se mudaram para o sul para jogar por clubes participantes da liga de futebol inglesa Durante o período em que o futebol se tornou profissional na Inglaterra Jogadores vinham baseando-se no estilo de jogo escocese Descrito na época como futebol combinado Que tinha como característica um jogo de passes Com maior trabalho em equipe Em oposição ao estilo individualista de dribles comum na Inglaterra no momento Samuel Tizak, que ao lado do construtor de navios Robert Thumbel Financiou o clube, muitas vezes fingiu ser um padre enquanto procurava jogadores na Escócia Já que a política de recrutamento do Sunderland lá na Escócia Enfurecia muitos fãs escoceses que chamavam jogadores da Escócia Que migravam para a Inglaterra de miseráveis traidores e mercenários de base O goleiro do Sunderland, Ned Doin, estabeleceu um recorde mundial do século XIX A não sofrer nenhum gol em 87 de suas 290 partidas na primeira divisão Defendendo a camisa da equipe Em 1898 o clube mudou-se para o que se tornaria a sua casa por quase um século 99 anos para ser mais específico O Rocker Park Inicialmente com capacidade de 30 mil pessoas No entanto, nas décadas seguintes ele foi continuamente expandido Chegando a comportar até 75 mil pessoas em 1933 Após um segundo lugar no Nacional em 1900-1901 O clube ganhou seu quarto título em 1901-1902 O clube voltaria a ganhar o Campeonato Inglês na temporada 1912-1913 E sua última conquista foi na temporada 1935-1936 E depois não conseguiu mais vencer o Campeonato Inglês A Principal Liga de Futebol da Inglaterra Ao todo, o Sunderland tem 6 títulos da Principal Liga do Futebol Inglês Na Copa da Inglaterra são 2 títulos Nas temporadas 36-37 e 72-73 Venceu também uma Supercopa da Inglaterra na temporada de 1936 Venceu 5 títulos da segunda divisão inglesa O último na temporada 2006-2007 E um da terceira divisão na temporada 1887-1888 Seu estágio atual é o Stage of Light Que tem capacidade para receber aproximadamente 50 mil pessoas Hoje a equipe joga a Championship A segunda divisão da Inglaterra E também as Copas que acontecem na Inglaterra Copa da Liga e também a Copa da Inglaterra Esse foi mais um Meu Clube Sua História Internacional Se você gostou não esquece o like E diz aí também qual time você quer ver aqui Figurando no golzaço Segue a gente nas redes sociais Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima